Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Benedito, padroeiro dos cozinheiros, dos nutricionistas, padroeiro de Palermo e padroeiro dos afros-americanos. O santo do dia 5 de outubro, vamos conhecer a história e a oração? Então, Benedito Manassere nasceu em 1526, na Sicília, Itália. Na ocasião, seus pais, que eram escravos africanos, receberam alforria. Desde pequeno, tinha muito apego a Deus e a religião. Com 21 anos de idade, se tornou eremita da Irmandade de São Francisco de Assis e ficou conhecido por ser o espírito de oração, pela humildade, pela obediência e alegria. Na Irmandade, era cozinheiro, um irmão leigo e analfabeto. Porém, pela sabedoria e pelo discernimento manifestado, era nomeado como mestre de noviços e chegou até mesmo a ser o superior. Com a morte do fundador, em 1562, o então Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade e disse que os eremitas não deveriam ficar dispersos em Irmandades Franciscana, mas que se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis. Benedito escolheu para si o convento de Santa Maria de Jesus em Palermo, onde passou o resto de sua vida realizando os serviços mais humildes, como faxineiro e depois cozinheiro. Por fim, ganhou fama de santidade pelos milagres que ocorriam pela sua intercessão. Eram muitos que o buscavam pedindo por conselhos e orientação espiritual. Foi escolhido como superior novamente e, quando teve de retornar à função de conzinheiro, o fez com alegria. Em 4 de abril de 1589, Benedito veio a falecer e, em 1807, foi canonizado pelo Papa Pio VII. Assim, ele se tornou o padroeiro de Palermo, dos afros-americanos, conzinheiros e nutricionista. Por causa de sua vida exemplar, trabalho, oração e ajuda a todos, Frei Benedito tornou-se um líder natural. Em 1578, foi convidado para ser o guardião superior do mosteiro, cargo que aceitou depois de muita relutância. Apesar de ser analfabeto, administrou um mosteiro com grande sucesso, seguindo com rigor os preceitos de São Francisco. Organizou os novisos, foi caridoso com os padres, era o primeiro a dar exemplo nas orações e no trabalho. São Benedito, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a oração a São Benedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda confiança, venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceste com dons celestes, consegue-me as graças que ardentemente desejo, para a maior glória de Deus. Confortai o meu coração nos desalentos, fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Seja o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assiste-me e guia-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bem dizer adeus neste mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes, assim seja. Amém. São Benedito, rougai por nós. Amém.